Olá, Hugo! Quem? Eu? O que você sabe? Vamos ver! Estou sem, mas aquilo eu não sei, não Tenho perguntas, tantas perguntas Vai, pergunta, veremos até onde vamos Está bem! O que é trabalho? E vem cá! Paredes podem atrapalhar Tem um amigo que amar Minhas perguntas vão acabar O que é medo? O que é gargalhar? No banho eu vou me molhar O que devo me importar? E assim não pode ser, porque não pode ser assim O que importa é descobrir O que são as coisas É! O que são as coisas Natureza O que é natureza? Olá, Hugo! Olá, Lily! Olá, Hugo! Olá, Félix! O que é natureza? Eu acho que natureza é tudo aquilo que é... Natural, Hugo! Como as árvores? Sim, as árvores são natureza E as abelhas? Sim, as abelhas também são natureza E as flores? As flores também são natureza E as lhamas? As lhamas também são natureza E quanto a... Essa plantinha bem pequenininha Que não está fazendo nada Ela está crescendo muito devagar, Hugo E ela é... Natureza! E... Ela é natureza E... Ele é natureza A natureza está ao meu redor Mas suas coisas Que estão vivas São natureza? Ela está nadando No fundo do mar Os peixes São natureza Ah! É o mar campanhar Os ursos polares Também são natureza E o vento também é Uou! Então o vento E o mar E as pedras E as montanhas E... E o ar Também fazem parte da natureza Não são coisas vivas Mas são coisas naturais E eu estou no meio disso tudo Então... As pessoas também fazem parte da natureza? Acho que as pessoas são um caso diferente As pessoas fazem coisas à natureza É, elas dominam a natureza E a mudam Como construir este túnel Mas o fato das pessoas mudarem a natureza Pode fazer com que elas façam parte dela As pessoas escavam pedras Ou derrubam árvores Para poderem construir coisas feitas pelo homem Como cadeiras, lápis E até computadores Olha! Eles cortaram todas as árvores As pessoas mudam a natureza As pessoas mudam a natureza para sempre Então talvez a gente não faça parte dela, afinal Mas e se eu plantasse uma nova floresta? Ela seria natural? Ou feita pelo homem? O que você acha? Interessante? Ah! 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 Obrigado.